E aí galera, bom dia! Bom dia! Estamos aqui pegando a trilha da Pedra da Gávea, a famosa Gávea. Vou deixar o endereço aí de onde você chega aqui pra pegar o começo da trilha e também os contatos. A gente vai fazer a trilha com o Thales Will, né? A gente entrou em contato com ele via Instagram ali, combinamos, né? Porque tem uma parte ali que é bom você estar guiado pra você não fazer besteira, né? A gente tava pesquisando, tem uma inclinação muito alta, tem um lugar que chama Carrasqueira. Olha o nome só do lugar, Carrasqueira. Então você imagina o perrengue que é subir, né? Tudo bem? Vamos subir ou não vamos? É nóis! Vamos lá! Chegando no topo, a gente tenta explorar. Olha o máximo, tô olhando pra vocês, parece que todo mundo tá fitness, parece que todo mundo vai caminhar bem. Quantas vezes já subiu aqui? Cara, esse ano umas 40, eu acho. Cê tá doido. Ano passado foram 98, no retrasado 101. 101? 101. Tá louco, hein? Vai ter batido umas 300 aí. Pegou a chave da gávea. Falam pra eu fazer uma casa aqui em cima. E aí, Jô, cê tá de boa? Não. Não, tá nada de boa. Tá? Eu avisei. Igual estaria na piscina do hotel. O que eu gosto da Josi é isso, ó. Ela vai reclamando, fala que tá com medo, mas vai. Medo. Sua criativa de medo. Só vem um pouquinho. Procure uma parceira que também abraça suas aventuras, hein? E aí, bota mais força pra ter isso. Pessoal, a gente andou mais ou menos uma hora, né? Agora chegou um trecho um pouco mais complicado. Vamos guardar as câmeras aqui. Mas vou colocar a Hero 9 aqui na testa pra gente pegar esse trechinho. Vamos lá. Olha aí, ó, pessoal. Agora a parte fácil, assim, de chão batido, pedra, passou. E agora vai começar isso aqui, ó. Pedra, escoraí em raiz. Agora o bicho vai pegar. Nossa. Ó, aqui já era. Tchau. Chão batido. E aí, Josi, de 0 a 10. Como é que tá o cansaço? 10. É sério. Não é brincadeira, não. Então, toma seu tempo aí, Josi. Gente, é real. É um abismo mesmo, ó. A gente vai entrar na carrasqueira saindo daqui. É, é mais a direita. A gente vai pra direita, pegar um trecho de 30 metros. 30 metros? Mas é bem tranquilo. Eita. Não, você viu? O quê? Olha aquilo. É ali. Tranquila. Eles vão fazer a travessia dos olhos. Vai ficar lá assim e depois pra esquerda. Então, gente, o nosso passeio é mais tranquilo. A gente vai sentado na cadeirinha, alguém vai puxando. É só mesmo pra sentar. Bom, gente, nós estamos agora equipados com cadeirinha. Então, eles fornecem essa cadeirinha, corda, tudo tranquilo. Preparado, mãos livres, né? Ele falou que você tem que estar com... Então, ó, eu trouxe a bolsinha com o celular aqui, mochilinha leve, só que o necessário. E agora a GoPro na cabeça ou no peito, no pulso. Aí você vê. O importante é você ter sempre as mãos livres pra fazer agora a escalada. O pezinho direito vai aqui dentro, ó. E o esquerdo, aqui, ó. Você abriu ele um pouquinho, ó. Aqui, ó, você tem que pegar o tempo inteiro nas suas mãos. Aqui, ó. Abriu só a perna um pouquinho, aqui, ó. Lembra da perna toda na pedra? Aqui, ó, e subiu. Aqui, ó, não precisa fazer força nenhuma. Nenhuma. Gente, fácil. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Perna esquerda. Direita. Já errou. Sofão. É bem tranquilo. Não, olha esse tanto aí, relaxa. Quantas horas, Junior? Já deu já uma hora e quarenta, eu acho. Uma hora e quarenta, vamos lá. Faltar dez minutos para o topo. O topo do rio. Ó, gente, tem uma pedra aqui, a gente precisa ir rápido, porque tá quase aí nos últimos tempos para os gravetos segurar aí, então. Tomara que na volta... Tomara que essa pedra fique aí, né? Tomara que fique aí. Não, mas esses gravetinhos eu acho que vai dar conta. Os gravetos últimos vão segurar, com certeza. E essa trilha valeu a pena? Compensou cada pisada, cada medo, compensou tudo. Dor na perna, dor no dedão. Gente, mas olha isso. Sensacional, sensacional. Indescritível, eu acho, porque é muito lindo, montanha. Aí a praia aqui, dá para ver o Cristo, pão de açúcar, morro dois irmãos. Então, privilegiado, quem consegue ver, vale a pena. E aí, Junior, uma palavra para esse lugar. Amazing, amazing. Então, ó, meteu o quê? Em inglês? É isso mesmo? Yes, good, man. E aí, Fer, o que você achou também? Incrível, galerinha. Vale muito a pena fazer essa trilha. Vale o esforço. Vale o esforço. Vale rasgar a calça. Não rasguei, Deus me livre. E aí, Josi? Vale a pena, perfeito. Maravilha, dá vontade de ficar aqui, né? Pelo menos fazer um acampamento aqui, dormir, mas não foge. É, porque subir é metade do caminho, né? Nossa, gente, para descer, olha. Então incrível. Deus abençoe o rolê. Amém. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora falta a descida Vamos lá Puxa o freio E vem Desce um pouquinho Puxa o freio Puxa o freio Vem Legal né Peguei o jeito Puxa o freio Tá puxando bastante Tô puxando Coragem Ai meu Deus Puxa Só puxa E vai descendo Beleza Peguei Puxa o freio Puxa o freio Aí sim Ah ó Liberdade Liberdade Menos Calma Devagar Filho Vai Vai descendo Assim Só que vai assim Calma Aí ó Menos Menos Foi mal Foi mal Foi mal Tá bom Tá bom Não Escapou 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 Você vai escapar também Devagar Eu vou puxar pra você Não Não Você não tá Tira a mão daí Aí é o freio Devagar Tava tão gostoso Mas tá gostoso Você que tá em choque Peraí Tá doendo Tá bom Ó lá Discussão Como começa aqui Biscoito Ou bolacha Bom Cara Não tem nem como A gente tá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro A gente come Biscoito É Bolacha Foi isso Foi essa discussão A trilha inteira Aí A gente ficou nessa discussão Aí Mas meu Muito legal Depois de Que horas são agora Quase cinco Quase cinco Umas oito horas Aí de trilhas Mas foi muito legal Como é que vocês viram Vocês viram aí Ficou bem show de bola E também outra coisa Se você vier Aí na cara E com a coragem Você vai correr Vários riscos Então A gente aconselha Você vir aí Com a Will Experience Pessoal Super gente boa também Que é o Guilherme Thales E David É isso aí pessoal Então Vou deixar os contatos Deles aqui Pra você saber Custos Valores Quando vir E aí É só você Clicar aí embaixo Beleza Gente Essa trilha Foi muito pesada Nível hard Ali na Pedra da Gábia E a noite A gente Meu Se presenteou Aí Com um jantar Bom Que a gente Ficou o dia inteiro Sem comer Só com barrinha Lanchinho E muita água Pra se hidratar Então agora a noite A gente vai aproveitar Pra comer muito A gente tá aqui No bairro Santa Tereza No Bar Explorer E meu A gente tá gostando muito Uma arquitetura Super legal E o ambiente Muito aconchegante Dá pra você ficar aqui Conversando A gente pegou Uma sacadinha Aqui ó Então a gente Tá batendo um papo A gente já pediu Entrada Prato principal E tá amando A culinária deles Aqui Ela é bem diversificada Então tipo Tem uma mistura De pratos internacionais Frutos do mar Frutos do mar Uma mistura Com um prato brasileiro Muito legal E os drinks Foi o que mais impressionou É umas misturas De drinks Que você fala assim Meu Não vai dar bom Não vai combinar Não vai dar bom Tá bom Ó a cara da criança Ó Vem com flor e tudo Gente Uma delícia Então esse é o nosso segundo episódio Do Conquistando o Brasil Meu A gente tá amando Começando aqui no Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa E lógico Com a companhia aí Do Seatrip Então segue eles no Youtube No Instagram Se vocês não seguem ainda E como sempre A gente se vê No próximo rolê Tchau Valeu galera Valeu E aí olha só Acabamos o contrato aqui Ó galerinha Só pra fortalecer O que ela já falou É Se inscreve no nosso canal Seatrip Tem mais de 10 roteiros Lá com muitas dicas De turismo No Brasil e Internacional Vem conhecer Vendeu 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 E o Junior na iluminação Não aguento mais Tá até cansado já Pedra da Gávea Quebrou gente Foi foda O que que é pra falar mesmo? Santa Tereza Um bairro bem Tradicional Velho Vai De Janeiro Vem 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 Sigam-se a trip Então Já fez o merch Vem Então esse é o nosso segundo episódio Aqui do Explorando Conquistando Vai Ela não sabe o nome da websérie Até hoje Vai Vem 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 Vem